Galera, é o seguinte, eu tenho muitas informações pra falar aqui pra vocês. Isso mesmo, galera. The Last of Us ganhou a segunda temporada 2 dele, depois de ter agradado a todos com a primeira temporada de The Last of Us, que foi um sucesso para a plataforma de filmes e séries que estreou a série, a Max. A F***! E se você não sabe o que é The Last of Us, não se preocupe que eu vou estar explicando pra você aqui e agora. The Last of Us é um jogo de ação e aventura de 2013, desenvolvido pela Nautidog e publicado pela Sony Computer Entertainment. Os jogadores controlam Joel, um contrabandista encarregado de escutar uma adolescente Ellie através dos Estados Unidos após apocalípticos. The Last of Us é jogado de uma perspectiva de terceira pessoa. Os jogadores usam armas de fogo e armas improvisadas e podem usar futividade para se defender contra humanos hostis e criaturas canibais infectadas por um fogo mutante. E é claro que também tem uma lore por trás disso tudo, tá gente? Que eu vou estar explicando pra vocês aqui e agora. Ao longo da história, enquanto Joel e Ellie tentam sobreviver em um mundo após apocalíptico, Ellie revela que é imune ao vírus, pois ela foi mordida por um infectado e por causa disso ela não se transformou. E então, Joel se vê na obrigação de levar a garota até um hospital, laboratório, algo do tipo para que eles consigam obter o máximo de informações possíveis para ver a possibilidade de ter uma cura para acabar com esse apocalipse zumbi. E é claro que esse jogo também tem uma lore bem mais complexa do que isso, só que nesse exato momento eu estou com preguiça. Ok, ok, continuando. Os produtores da série Craig Mazin e Neil Druckmann revelaram que a próxima temporada da série terá menos episódios. A segunda temporada de The Last of Us terá apenas 7 episódios, enquanto a primeira temporada teve 9 episódios. A segunda será menor e deve estrear somente em 2025. Neil Druckmann e Craig Mazin, produtores executivos, não confirmaram o tamanho de cada episódio da segunda temporada de The Last of Us. Eles devem conter durações diferentes e, supostamente, um episódio específico terá duração bem maior. O produtor Neil Druckmann já comentou sobre as reações à história do game em outra ocasião. Sobre a série, ele afirma que a segunda temporada será uma continuação do amor da primeira temporada. E esse é o lado negro dessa moeda. A busca por justiça e qualquer custo pelas pessoas que você ama. E o produtor Craig Mazin comentou sobre o escopo da segunda temporada. Para ele, o tamanho do material do segundo game é muito maior. Por isso, a equipe teve um trabalho maior até descobrir como contar a história. Esse foi o comentário dele. O material de história que pegamos na parte 2 é muito maior do que o material do primeiro jogo. Então, parte do nosso processo foi descobrir desde o começo como contaremos a história ao longo das temporadas. Porque é claro, né, gente, que The Last of Us Parte 2, que é o jogo em si, vai ser contado na base do The Last of Us da segunda temporada dele, tá, gente? Então, é por isso que a história do jogo é realmente bem longa. E eles querem tentar manter o mais fiel possível enquanto relação ao jogo e à série ao mesmo tempo. Bom, galera, logo depois vocês têm descoberto como é a história do jogo em resumo curto. E a lore do jogo também. E principalmente conhecendo os dois produtores executivos da série The Last of Us. Explicando como será a temporada em si e como a história do jogo para a vida real será contada. Agora, nesse vídeo, vou estar analisando duas imagens que foram vazadas. Mostrando como será o desfecho da história do jogo. E também pra nós descobrir em qual parte do jogo essa imagem faz parte. Então, sem enrolações, let's spawn on. Bom, gente, já voltamos aqui. E como vocês podem ver, já estou aqui na primeira imagem aqui da segunda temporada de The Last of Us, tá, galera? Bom, gente, como vocês podem ver aqui, mostra o Joe. Parece que falando com uma pessoa aqui, tá, gente? Me desculpa pela qualidade também da imagem, porque ela está realmente bem embaçada. Mas é a melhor que eu conseguir achar aqui, tá, gente? Então, aqui mostra o Joe, né? Como falei pra vocês, que quem é o Joe é o ator que é o Pedro Pascal, que está fazendo. E ainda está fazendo, no caso, o papel do Joe em The Last of Us, tá, gente? E como a gente pode ver aqui, parece que ele está em um bar, numa cabana. Onde mostra a parte lá da Ellie, junto com a sua mega amiga dela, que é a Dina. Que as duas são lésbicas. E eu acho que deve estar tendo, eu acho que meio que uma discussão com o cara do bar. Meio que falando que as duas são sapatão, sabe? Pra quem jogou a parte 2 de The Last of Us e lembra dessa cena, vai saber como é que é. Por conta aqui das luzes aqui em cima do bar, como é que está escura a roupa dele. Então, realmente, eu acho que essa cena aqui mostra a parte do bar, né? Tendo, eu acho que, a discussão com esse cara aqui. É o que eu acho, porque eu não consigo pensar em uma outra... Em outro lugar do The Last of Us que seja realmente desse jeito aqui, né? No caso, ainda mais com uma pessoa aqui aleatória. Então, realmente, deve ser na parte lá do bar, onde o cara zoa, faz uma brincadeira de mau gosto para a Dina e para a Ellie. Que as duas são lésbicas. E o Joe vai lá e interfere, no caso, na conversa. E vai pra cima do cara. E assim, parece que ele está realmente bem sério, tá, gente? Então, realmente, acho que é isso, beleza? Bom, é o que eu consigo analisar dessa primeira imagem, tá, gente? É o que eu consegui realmente ver como é que seria essa imagem. Agora, vamos para a segunda imagem. Que essa segunda imagem também está realmente chocante. E que a gente vai estar analisando também em qual parte do jogo faz parte essa segunda imagem, beleza? Então, sem enrolações, bora para a segunda imagem. Bom, galera, já optamos aqui. E como vocês podem ver, já estou aqui na segunda imagem da segunda temporada aqui de The Last of Us, tá, galera? Mas, enfim, galera. Bom, como a gente pode ver aqui nessa segunda imagem aqui, tá, gente? A última imagem aqui mostra a Ellie, tá, gente? Que eu não sei qual é o nome da Trismir, desculpem. Que está aqui. No caso, é o papel que ela está fazendo, né? A Ellie. E está usando aqui um casaco, uma escopeta, uma lanterna aqui, uma touca. Então, realmente, eles estão numa estação do inverno, né, gente? Que está nevando. Porque no final da parte 1 de The Last of Us, para o começo da parte 2 de The Last of Us, mais para a metade, assim... Eu acho que no jogo inteiro, mostra que realmente está nevando e está fazendo muito frio, tá, gente? Então, por isso que ela está aqui no casaco. Então, realmente, ela foi para algum lugar com os equipamentos, é, no caso. Pode dizer, no caso, duas coisas. Primeiro, que ela pode estar caçando sozinha ou com o Joel. Eu não sei muito bem. Ou também, gente, que mostra que ela deve estar fazendo a sua vigança contra a morte do Joel, tá, gente? Que depois matarem o Joel. Eu acho que ela deve estar, é, no caso, é, caçando as pessoas, né? E ela deve estar olhando para alguém, né? Eu acho que deve estar olhando para alguma pessoa. Eu não sei muito bem. Mas eu acho que realmente é isso. Eu acho que ela deve estar, no caso, é, caçando as pessoas que mataram o Joel. É o que eu realmente posso supor, tá, gente? Eu não joguei a parte 2 de The Last of Us, né, no caso. Eu não consegui jogar. Então, realmente, eu acho que é isso mesmo. Ou ela deve estar caçando, ou realmente deve estar atrás das pessoas que mataram o Joel, beleza? É o que eu consigo ver aqui nessa imagem. A gente ainda mais para o fundo aqui, que deve estar numa cabana, numa casa aqui meio que abandonada. Várias aberturas aqui. Num lugar bem abandonado, sabe? Então, realmente, ela deve estar, é, mais ou menos nesse lugar aí, né? No caso, de caçando. Ou também caçando as pessoas que mataram o Joel, beleza? Bom, é o que eu consigo analisar essa imagem aqui, tá, gente? Infelizmente, são esses vazamentos que a gente tem até então. Da primeira imagem e da segunda imagem da temporada 2 de The Last of Us, tá, gente? Até agora não foi divulgado nada sobre nenhum teaser ou trailer do The Last of Us, tá? Mas logo, logo, irá estar lançando no teaser ou trailer. E quando lançar, é com certeza que eu vou fazer um vídeo reagindo a esse trailer ou teaser de The Last of Us, a segunda temporada dele, tá, gente? Mas, enfim, galera, essa, no caso, foi a minha análise completa aqui das duas imagens da segunda temporada completa aqui de The Last of Us. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero realmente que vocês tenham gostado, galera. Essa foi a minha análise das duas imagens aqui de The Last of Us, tá, galera? Bom, gente, eu realmente gostei de analisar essas duas imagens, realmente foi muito bom. Consegui analisar aí o que eu achava, né, no caso, o que poderia estar nas cenas aí da primeira imagem aí do The Last of Us parte 2 e também da segunda imagem aí da parte 2 também de The Last of Us, tá, gente? O que poderia realmente acontecer já na série aí, na segunda temporada aí de The Last of Us, tá, gente? Então, realmente, eu consegui analisar bem aí, tá, gente? Se vocês têm mais teorias, vazamentos ou qualquer coisa que vocês acham que pode também estar acontecendo no jogo aí pelas imagens, tá, gente? Ou alguma coisa que eu esqueci de analisar, por favor, comentem aí embaixo que será uma honra responder vocês o mais rápido possível. Mas, enfim, galera, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, é claro, né, gente, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificação para não abrir nenhum conteúdo que eu estava postando aqui no canal do YouTube. Eu posto vídeo de segunda a quinta, às 5h45 da tarde e eu faço live de sexta a domingo, às 13h da tarde, beleza? Então, não pega essas datas e os horários que você não faz sem perder. E também, gente, compartilhe esse vídeo para qualquer pessoa que se conheça, que vai se ajudar demais a mim e, principalmente, pelo futuro canal. E também, gente, comenta embaixo o que você achou de estudo e, principalmente, do meu vídeo, o que você achou de estudo no geral, né? Beleza? E também, gente, no link na descrição, até mais sociais, canais, parceiros, subservidor, Discord e todas as coisas. Link na descrição. Bom, eu já falei tudo e a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais. Falou. E até a próxima. Beijo, vem cá. Eu fui. E falou. É nóis. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau